A regulação econômica faz com que os remédios cheguem às mãos dos brasileiros com preços em média 35% mais baratos do que os preços que a indústria gostaria de cobrar. É o que mostra um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A equipe de redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto que você assiste agora. A indústria farmacêutica movimenta cerca de 57 bilhões de reais por ano. E para definir o preço dos medicamentos vendidos nas farmácias do país e evitar a prática de preços abusivos ao consumidor, o governo federal criou há 11 anos a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Neste ano, os remédios só poderão ser reajustados em até 3,61%. O consumidor tem a garantia de que o preço daquele medicamento autorizado a entrar no mercado passa por uma análise econômica e a gente consegue separar se os medicamentos novos realmente trazem inovação ao tratamento. Se eles conseguem trazer inovação ao tratamento, existe um preço especial e que paga aquela novidade para a empresa que está lançando o medicamento. Desde que foi implantada a regulação econômica no setor farmacêutico, os brasileiros conseguiram comprar medicamentos 35% mais baratos. A Anvisa participa também da questão dessa verificação, se esses preços realmente estão sendo praticados de acordo com a lei? Sim, nós participamos ativamente. No nosso site, no www.anvisa.gov.br, nós temos a lista com os preços máximos de todos os medicamentos à venda no Brasil. Existem revistas especializadas que trazem os preços de medicamentos lá nos postos de venda, nas farmácias e drogarias, que são monitoradas e controladas diretamente online aqui pelo nosso trabalho. Recebemos denúncias diárias e abrimos processos administrativos sempre que houver um indício de desvio, de desrespeito à regulação econômica. Existe uma legislação que fala do fracionamento dos medicamentos e que ela não é cumprida. Se o medicamento pudesse ser fracionado, a população compraria aquilo que ela precisa e não aquilo que a caixa tem. Ou seja, o mercado oferece, às vezes, muito mais medicamentos do que eu preciso comprar. Isso faz com que sobre medicamento em casa, eu possa fazer até mau uso dele, uso irracional do medicamento e pago mais caro. Então, o fracionamento dos medicamentos, que é uma lei que já existe, poderia ser maior exigido pelo governo federal para que pudesse todas as fábricas de medicamento do país fabricarem medicamentos possíveis de serem fracionados. Isso baratearia em muito e, mais do que baratear, permitiria que não sobrasse tanto medicamento nas casas, fazendo mau uso depois e, inclusive, jogando fora, às vezes, inadequadamente. No caso de abuso no preço dos medicamentos, a Anvisa identifica onde houve a prática ilegal, se no laboratório ou na farmácia. Apurado o responsável, ele é processado, a lei prevê um processo administrativo, cuja pena vai de R$ 240,00, para as minhas inflações muito simples, até um teto de R$ 3,5 milhões. Legenda Adriana Zanotto